Música Sejam muito bem-vindas ao Casa Firme, Mulher Sábia, as que estão aqui presentes, as que estão pela transmissão. Pode-se assentar e, com certeza, para a pastora Mariana não estar aqui, foi por causa de um motivo de força maior. Mas, em espírito, eu creio que ela está. E o nosso Deus está aqui. E, com certeza, todas que estão aqui, que estão aí conectadas, recebam esse poder, esse portal. Eu costumo dizer que cada culto, cada oração, cada dia é um movimento, é um portal. É o tanque de Betesda, são as águas sendo agitadas. Ah, mas é o culto das sete da manhã, tem uma pessoa só. Ah, mas é o culto das quinze, mas é o culto das nove. Não importa. O Senhor está aqui. E se Ele está onde Deus está, ali é a liberdade, ali é a poder, ali é a virtude. Então, a palavra de hoje, inclusive foi uma direção que a pastora passou, é uma palavra de vitória. Permaneça esperando pela sua colheita. Quando nós plantamos algo, um agricultor, se ele planta algo, ele vai colher. Se você plantar algo, quer seja bom, quer seja ruim, você irá colher. Ah, pastora, mas eu sou uma cristã, eu frequento a igreja, ah, eu sou um obreiro, uma obreira, um bispo, a bispo, um pastor. Existe uma lei, existem leis espirituais. E elas não podem ser revogadas. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E vamos lembrar do que o Espírito Santo derramou sobre nós neste domingo. Vamos ver se você é uma aluna aplicada. O que Ele nos disse? Porque a cada culto, você está me vendo, você vê a pastora Mariana, a bispa, os pregadores, mas quem está usando a boca de cada um de nós? É o Espírito Santo, é o próprio Deus. Aqui, todos aqueles que sobem no altar e realmente vêm para servir o povo de Deus, nós desaparecemos e o próprio Deus nos toma com poder e fala com você. E o que Ele disse neste domingo? O que Ele derramou sobre mim e sobre você? Conclusões de situações. O que mais? Quem lembra? Grado, graduações, promoções. É tempo de nós sermos promovidos. E você já se matriculou na escola da fé? Porque todo dia nós vamos para a escola da fé. A nossa rotina é uma escola de fé. O nosso casamento é uma escola de fé, é uma escola de caráter. Todos os dias você tem que se matricular na escola da fé. E ainda que esteja demorando o que você pediu, o que você orou, não desista da sua colheita. Continue plantando a boa semente, resistindo naquela rotina amassante do dia a dia, porque chega aquele momento que você vive a glória de Deus. E tudo que o diabo quer nos distrair, ele a todo momento usa de gatilhos, ele usa de iscas pela manhã, iscas no momento do almoço, iscas em vários momentos do nosso dia. E o que nós temos que fazer? É tempo de se agarrar a Deus, a palavra de Deus. É tempo de se aliar com Deus, de se alinhar com a vontade dEle, para que você viva a sua colheita. porque Deus, Ele é Deus. E Ele faz. Quando algo não está caminhando na sua vida, nunca olhe para fora. Nunca olhe para o seu marido, para o seu trabalho, é o meu patrão, é o meu funcionário. Olhe para dentro de você. O problema nunca vai estar fora. O problema sempre está dentro de nós. E o problema nunca é com o Senhor, e sim com nós. Porque olha aqui, o que dizem números 23, 19. Deus não é homem, pois não mente. Nem um filho de homem, para que se arrependa. Vamos repetir isso aqui? Ele faz o que promete. E cumpre o que diz. O que você acabou de ler? Ele faz. Ponto. Independente, independentemente do tempo que passou. Ah, mas faz tantos anos. Não, mas eu oro por isso faz tanto tempo. Deus não se move através do tempo. Deus não se move através do clima. Deus se move através da fé. Deus não se move por lamúrias, reclamações, questionamentos. Ele se move pela fé. E Ele não é homem. Ele não mente. Então, da parte de Deus, está tudo certo. Agora, eu preciso desenvolver a minha parte. E, o que nós temos falado também? Nós temos que crer como uma criança. A pastora Mariana fala muito sobre isso aqui. Vai no passo da criança, acredita como uma criança, seja como uma criança, acreditar e deixar o controle, o controle dessa situação, dessa dor, desse momento difícil, nas mãos do Senhor. Porque, se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não vamos herdar o reino dos céus. aqui, para mim, foi impresso diferente, mas achei para mim, não sei se está aí, a palavra que nós temos que nos tornar como uma criança. Por favor. E por que nos tornar como uma criança? Quem tem filho aqui? Ah, pastora, o meu já é adulto, mas foi criança. Vamos lembrar? Quando você corrige, quando você dá aquele tapinha, e quando você coloca de castigo, passa um mês, ele volta a falar com você, é assim? Passa alguns segundos, minutos, aquela criança já não lembra de mais nada. E nos tornarmos como criança, não é só na inocência, na pureza dela, isso conta também, mas inclui o quê? O perdão. porque a criança, ela é fácil de perdoar. O ato, inclui o ato de perdoar. Olha lá, Mateus, é que aqui para mim está números, e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. pode passar. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará recebendo a mim. Mas vamos lá, o ato de perdoar inclui o ato de acreditar, porque se você promete promete para uma criança que você vai levá-la ao parque, meu Deus, pode o mundo inteiro, pode vir um exército dizer, seu pai é mentiroso, a sua mãe é mentirosa, você não vai passear com ele, você não vai ganhar aquela bicicleta no final do ano. O que acontece? Eles estufam até o peitinho, assim, não, é mentira, o meu pai disse, a minha mãe disse. Eu sei, porque muitas vezes eu até brinco com a Clarinha. Quando o meu esposo diz, vamos depois do culto, vamos passar ali no parque, vamos no parque do Ibirapuera, vamos em tal lugar. Meu Deus, ninguém tira da cabeça dela. Aí eu digo, não, nós vamos para casa, não vamos mais para... Até eu. Ela, não, o papai disse. Ou seja, a criança, ela acredita, o ato de acreditar. E quanto mais o nosso Deus, se ele disse que ele é o seu Deus, é o seu Senhor, é o seu pastor e nada vai te faltar, nada vai te faltar. Se ele disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então todas as coisas cooperam a Deus. Ah, pastora, mas nesse momento eu estou vivendo uma situação difícil. Não quer dizer que Deus não esteja ali. Deus está nos momentos difíceis e nos momentos alegres. Deus é o Deus de perto, Deus é o Deus de longe. Inclui o ato de se apegar ao pai. Por quê? A criança, ela quer estar com o pai. Ela quer ali participar de momentos com aquele pai. e isso inclui você querer se aproximar de Deus. Pare de se perguntar como? Mas como eu vou conseguir? mas como eu vou acertar aquelas dívidas? Mas como eu vou encontrar o homem dos meus sonhos? Mas como eu vou ver o meu filho ali, abençoado? Mas como? da onde vai vir? De que jeito? As perguntas de quem é racional e não vive pela fé. De que maneira? Nós temos essas perguntas na ponta da língua, né? Mas não é isso que importa. O que importa é que ele falou o que vai fazer. E ele faz. Olha o que diz aqui em Isaías 40, 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, toda vez que você disser para um em um atendimento, ai, pastora, mas eu estou cansada daquele marido, eu estou cansada desse casamento, eu estou cansada de ganhar esse mesmo salário, eu estou cansada de ser perseguida, eu estou cansada disso. Você está esperando na força do seu braço. Você está indo na força da carne e é por isso que só tem recebido o quê? Cansaço, fadiga, estresse, uma gastrite, uma dor no estômago, porque tem ido na força do braço. Porque os que esperam no Senhor, eles renovam a sua força. Sabe aquele dia que foi um gigante atrás do outro, uma dor atrás da outra, uma aflição atrás da outra, e o Deus, que não é homem para que minta, Ele te sustentou desde a manhã, desde o momento que você se levantou, até anoitecer. E aí, você deita ali e você está até mesmo assim, o corpo, o corpo cansado, não o espírito, não o seu interior, mas não está frustrado. E aí, quando amanhece aquele dia, suas forças são renovadas. Ou até mesmo durante o dia, às vezes você está ali, naquela batalha, naquela guerra espiritual, e você para tudo. não, espera aí, isso está travando, aquilo está amarrando, isso empacou, aquilo não está fluindo, eu quase briguei, eu quase, eu irei, quase pequei, eu irei, mas eu não posso pecar, eu quase pequei. Eu paro tudo, e eu vou orar. Eu vou para o banheiro da minha empresa, eu vou para fora, eu vou no estacionamento, eu vou para o carro, ou eu vou tomar um banho, eu vou ali, eu vou falar com o meu Deus, e automaticamente, é impressionante, as nossas forças são renovadas. E aqui, na outra tradução, diz assim, mas os que esperam no Senhor, sempre renovam suas energias. É como uma bateria recarregável, você está lá, nossa, veio aquela situação, veio aquele problema, veio aquela seta, veio aquele peso, veio aquele diagnóstico, e você espera onde? Não, eu espero na palavra, eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, isso é só o momento, eu vou sair desse momento difícil, eu vou sair desse momento de dor, eu vou sair dessa circunstância, eu vou crescer com isso, e as minhas energias são renovadas. sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Creia nele, não creia nos seus talentos, não creia no seu poder de inteligência, de raciocínio, em quantas faculdades você fez, o curso que você fez, a especialidade, não creia, creia nele, e entregue a ele aquilo que você tanto está esperando. Às vezes, você quer tanto toda a sua família aqui, vai agindo a fé, você está plantando, você vai colher, espera a sua colheita, cuida da sua colheita ali, porque ela vai chegar. Se você não desanimar, continue crendo, continue plantando, continue acreditando, porque Deus vai fazer, ele não é homem para que minta. E a maioria das pessoas, muitas vezes são vencidas pelo quê? Qual que é uma das armas mais poderosas do diabo? É o desânimo. É o desânimo. Eu ontem estava fazendo alguns atendimentos online, e se eu não fiz de três a cinco orações, pastora, eu estou desanimada, pastora, me veio uma tristeza, pastora, me veio um aperto, eu não consigo orar, eu não consigo reagir, eu não consigo isso. Por quê? Porque nós estamos praticamente no meio do ano, e o diabo estuda cada um de nós, ele é perito, ele estuda, ele calcula, ele está ali, ele está todo o tempo ao redor, bramando como um leão, buscando aquele imposto a tragar. Então as pessoas já começam a se desesperar, mas eu participei dos meus projetos de conquistas, mas eu tomei posta a palavra profética, e ainda isso não chegou, aquilo ainda não se concretizou, não importa, eu continuo esperando no Senhor, eu continuo crendo, e Ele renova as minhas forças, Ele renova as minhas energias, e eu vou exercitando ali a minha fé, eu vou exercitando, e vou ficando musculosa na fé, e vou ficando mais ágil, mais habilidosa, e sabendo lidar com o mundo espiritual, e a colheita chega, e a vitória chega, se nós não desanimarmos, olha o que dizem em Salmos 27, apesar disto, essa certeza eu tenho, olha só o que é uma pessoa convicta, que vive pela fé, e não pelas circunstâncias, e não pelo que está vendo, porque eu estou plantando, se eu não estou vendo hoje, eu vou ver amanhã, eu estou plantando, se eu não consigo tocar hoje, eu vou tocar amanhã, eu sou uma prisioneira da esperança, daqui a pouco nós vamos ler isso, apesar disto, essa certeza eu tenho, esta certeza eu tenho, viverei até ver, a bondade do Senhor na terra, espere no Senhor, olha o que diz esse Salmo, espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, porque a colheita vai chegar, a colheita vai chegar, continue esperando, é que nós estamos numa geração, que não, tudo é prático, é praticidade, hoje ninguém mais quer ali, cozinhar no fogão a lenha, eu quero algo rápido, prático, eu quero ali, eu quero eliminar logo, eu não quero o processo, mais eu estou plantando, e eu preciso amar os processos, porque eles nos amadurecem, os processos nos tornam pessoas melhores, porque você quer ver uma coisa que é uma maldição, é a promoção antes da hora, é aquela vitória antes do momento certo, aquilo vai vir como o próprio castigo de Deus, então tem o tempo certo, tem a hora certa, eu sempre costumo dizer, Deus não tarda, mas Deus também não adianta, Ele sabe, que se Ele te entregar algo, e aquilo for te levar para o inferno, e aquilo for te afastar dEle, Ele não vai te entregar, Ele vai esperar o tempo oportuno, para que você receba aquilo, e a palavra de Deus nos diz lá em Coríntios, que nós somos o quê? Que Deus faz tudo sozinho, é assim que acontece? Nós somos o quê? Cooperadores, nós cooperamos com Deus, Ele faz o impossível, e eu faço o possível, eu luto, eu reajo, eu continuo esperando, eu continuo acreditando, eu continuo levando o currículo, ah, pastor, mas eu fui demitida, geralmente quando acontece isso, a pessoa se desmonta, eu fui demitida, tem duas formas de olhar, acabou, eu vou entrar em dívida, meu Deus, o que será de mim? Ou, eu fui demitida, mas uma porta maior vai se abrir, eu fui demitida, mas é porque Deus tem algo maior, algo grande vai vir para as minhas mãos, mas a tendência da natureza humana é sempre caminhar para o quê? Para o negativo, para o questionamento, para a murmuração, e quando eu ajo assim, eu estou agindo com os olhos carnais, eu estou vivendo ali, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, e deixa eu te contar algo, viu? Os sentimentos, eles mentem, eles são mentirosos, as emoções, elas mentem, elas trabalham bem escondidinhas dentro de você, e ali, aí começa a acontecer assim, mas eu estou orando, eu não estou sentindo Deus, eu não estou sentindo que Deus está respondendo, eu não estou sentindo, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, não, você não precisa sentir, você precisa saber, que todo aquele que pede, recebe, o que bate, a porta vai se abrir, o que busca, vai encontrar, a pergunta é, você tem buscado? Ou você tem cochilado? Tem sido como as virgens insensatas, as virgens loucas, que no momento que o noivo passou, elas estavam fazendo o que? Distraídas, dispersas, e perdeu a oportunidade. Olha só, mas os que esperam no Senhor, sempre renovam suas energias, isso é muito forte, deixa nesta manhã, suas energias serem renovadas, se fortaleça no Senhor, não se fortaleça nos problemas, tudo que você focar, vai expandir, se você focar naquele sentimento, aquele sentimento, ele vai crescer, e ele vai te sucumbir, agora se você foca na palavra de Deus, aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquela ansiedade, aquela dor, aquela tristeza, aquele medo, vai desaparecer. É assim, o mundo espiritual não para, por isso nós não podemos parar, não desista dos seus sonhos, não desista daquilo que você demorou para plantar, não desista da sua família, não desista do seu casamento, e quando eu digo isso, eu sei que cada caso é um caso, nós temos vários casos, que houve adultério, que houve o abandono, e é outro caso, mas quando eu digo, não desistir do seu casamento, é quando ele me falou algo, e eu fiquei com medo, e eu fiquei triste, eu fiquei magoada, ah, porque eu falei e eu não sou ouvida, eu falei e eu não sou respeitada, mas eu dei uma direção, e não estão dando credibilidade à minha palavra, não desista, se for preciso se cale, deixa, ganha esse marido, ganha essa família sem palavras, e como que eu vou ganhar para a sua oração? Eu tenho que falar, eu preciso falar, é mais forte que eu, não, fecha a boca, deixa Deus falar por você, porque Deus vai entrar onde você não pode entrar, Deus vai tocar onde você não pode tocar, Deus vai se manifestar onde você não pode se manifestar, Deus vai mudar o que você não pode mudar, então quando eu me calo, aí Deus olha e diz, agora eu posso agir, porque ela entregou nas minhas mãos, então eu vou agir, mas quando eu começo a falar, eu começo a querer ali conduzir, Deus tira as mãos, Deus é educado, Deus é um cavalheiro, Ele respeita, se você quer fazer da sua forma, então vá, porque se você quebrar a cara, se você, se não der certo, você vai voltar minha filha, eu vou estar aqui de braços abertos, porque eu sou, eu sou o seu aba, então deixe nas mãos de Deus, através das suas atitudes, ganhe aquele marido, ganhe aquele filho, ganhe aqueles colegas de trabalho, ganhe seus vizinhos, ganhe seu bairro, ganhe as pessoas que passaram pelo seu caminho, através das suas atitudes, e quando tiver que falar, você fala, mas quando não precisar falar, deixa Deus falar por você, deixa Deus ser Deus na sua vida, olha o que diz aqui, em Zacarias 9,12, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros do quê? Tem alguém aqui? Prisioneiros do quê? Da esperança, prisioneiros da esperança, não prisioneiros do câncer, prisioneiros da separação, prisioneiros do divórcio, prisioneiros da dor de cabeça, prisioneiros da enxaqueca, prisioneiros da insônia, prisioneiros das brigas, prisioneiros das discussões, prisioneiros do orgulho, não prisioneiros da esperança, não prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio, gente, o que eu estou falando aqui, não sou eu, é o próprio Deus, anuncio, que restaurarei o quê? Tudo é alguma coisa? Tudo em dobro para vocês, então não importa, quantos anos foi, o inferno o seu casamento, como o bispo Morelo diz, sete anos de inferno, e três anos de purgatório, não importa, não importa quantos anos, você lutou por aquele filho, não desista, de encaminhá-los no caminho do Senhor, ah, pastora, mas eles já são casados, pastora, já está na promiscuidade, eu já sou até avó, sou até bisavó, não importa, seja prisioneiro da esperança, continue plantando, porque vai chegar o dia, que esse filho vai se render ao Senhor, vai se curvar um por um da sua família, ao seu Deus, à sua fé, mas, que fé você tem praticado? Hã? Será que você não vai ter que orar hoje, até mesmo para Deus, Senhor, tire essa fé de mim, e eu quero uma fé viva, uma fé que me traz resultados, como eu falava na sexta-feira, a fé daquela mulher, que estava com hemorragia, quando ela tocou no Senhor Jesus, ela arrancou o virtude dele, ela arrancou o poder dele, você tem arrancado o poder do Senhor? Você tem arrancado o poder dele? Você tem passado, ele tem olhado e admirado a sua fé? Você tem feito Deus te respeitar, por causa da sua fé? Tem dado assunto aos céus? Tem dado assunto aos anjos? Meu Deus, olha lá, a Maria, olha lá, a Josefa, olha, o Antônio, meu Deus do céu, meu Deus, olha que filho do Senhor, olha que filha extraordinária, olha o que tem feito na terra, olha só o poder de reação, olha a fé, olha a forma de enxergar, olha como ela crê no Senhor, olha, está dando assunto para os anjos? Ou você está dando assunto para o inferno? Vamos lá hoje, olha lá, aquela reunião, aquela reunião naquela ala específica, a ala das brigas, né? A ala das brigas lá no inferno. Hoje nós vamos fazer ela se focar no patrão. Hoje nós vamos fazer ela se focar no marido, naquela circunstância. Hoje ela vai soltar aquele palavrão. Por quê? Porque tenho te observado. Para quem você tem dado assunto? Você tem arrancado virtude do Senhor? Porque Ele está passando aqui. Lembra que eu falei? Aqui é como um tanque de Bethesda. Nessa manhã, pode ser que alguns estão aqui, está cansado, trabalhou muito, não dormiu bem à noite, até mesmo ainda transmissão. Já deu umas cochiladas, está perdendo, as águas estão sendo agitadas. Aquelas que estão aqui crendo, anotando, que estão famintas, que estão ali, se derramando, agarrando o Senhor, agarrando a palavra. Vão viver colheitas gloriosas. Vão viver o sobrenatural do Senhor. Porque você sabia que no livro existe, no céu, existem livros. Neste momento, cada um de nós tem um livro, está tudo sendo registrado. Então, tem um anjo aí do seu lado que está anotando. Como que a fulana está ouvindo a palavra? Está focada? Não, está com a mente no almoço. Meu Deus, pastora, você vai terminar 10 horas em ponto? Porque eu preciso ainda pegar o trânsito, eu preciso mais meia hora chegar em casa, fazer o almoço, eu preciso depois levar a criança na escola, tem que estudar, tem que fazer aquilo. Onde está a sua metatuna? Está tudo sendo anotado. E aí é onde muitos têm fé para praticar princípios, para resgatar valores, mas não têm fé para viver por fé. Olha só. Parece complicado, mas é simples. Porque você sai da sua casa, você está aqui, e vai deixar perder esse mover? Vai deixar esse portal se fechar? Vai entrar aqui e só picar um cartão? Eu fui hoje e frequentei o culto das novas da mulher sábia. Ponto. Ou, eu fui no culto, eu recebi virtude e eu arranquei virtude do Senhor. Eu movi as mãos de Deus através da minha fé naquele culto. Ouvindo aquela palavra, atenta, olhando, vigiando, cercando. e não deixando passar. Eu vim ao culto e fui faminta. Enquanto a palavra saiu do altar, eu triturava, eu comia, eu ali, eu comia a palavra. Eu deixava entrar, penetrar, sabe, é o ponto, até mesmo os meus poros, exalar a fé. É assim que tem que ser. Porque, às vezes, pode ser que hoje, nesse culto mesmo, você está sendo testada. E, às vezes, você está tratando como mais um culto. Você não está nem aí. Ah, não é a bispa, não é a pastora Mariana, ah, não é o fulano, ah, não é o culto das nove da manhã, ah, não é uma vigília da virada, ah, não é o início de propósito, não importa, mas o Deus que você serve está aqui. Ele está aqui. E o que Ele tem encontrado em você? Olha aqui, em Isaías 30, 18, contudo, o Senhor, o quê? Ele espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Ele não é injusto, viu? Ah, mas está acontecendo tal coisa, em tal lugar, em tal, na minha casa, em tal cidade, em tal país. Deus é justiça. Deus é um Deus de justiça. As pessoas fazem escolhas. Como são felizes todos os que nele esperam. Então, se você está triste, você já descobriu por quê? Porque você não está esperando no Senhor. Se você está triste, você não está esperando no Senhor. Porque a palavra dele diz que são felizes todos os que nele esperam. Acha para mim também que não está aqui essa passagem na NBV, por favor. isso. Mas o Senhor ainda espera que vocês, o quê? Voltem para Ele. Então, você vê que nós caminhamos, né? Pode deixar a palavra aí. Nós caminhamos com várias palavras, mas o que que nos foi dito alguns meses atrás? Se a bispa, a bispa disse nesse altar, se eu tivesse que dar um conselho, vamos ver se você é uma aluna picada. se você vai tirar dez hoje, o que que ela disse? Se fosse para dar um conselho, o que que ela nos aconselharia? Aproxime-se de Deus. Então, olha lá, mas o Senhor, Ele ainda espera que vocês voltem para Ele, para mostrar o quanto Ele os ama. Ele vai demonstrar a sua compaixão, porque o Senhor é um Deus justo e fiel, felizes são todos aqueles que nele esperam. Deus vai concluir as coisas que estão por um fio. Foi falado no domingo. A colheita vai chegar. Mas aí, como você está se preparando para essa colheita? Como você está se comportando quando a colheita chegar? porque é triste dizer isso, mas eu acompanhei muitos casos da esposa clamar, chorar por aquele marido e quando o marido foi para a igreja, ele ficou mais firme do que a esposa. E aquela esposa desanimou e aí era o esposo que tinha que lutar pela esposa. Mas ela queria tanto aquilo, desculpa, ela queria tanto aquilo, você vê que o conquistar é fácil. Mas e o manter? Então, a colheita, ela envolve várias, várias questões. Quem já plantou algo, alguma semente, sabe que não é só plantar. Você tem que adubar, você tem que ir lá, você tem que preparar a terra, você tem que ficar de olho, ficar atento, você tem que esperar. Mas esperar o quê? Atento, com paciência, porque senão você vai perder a colheita. E para Deus concluir o que Ele quer concluir, para Deus fazer o que Ele quer fazer, o que eu tenho que dar a Ele? Condições. E Deus se move mesmo pelo quê? Qual é a condição que eu vou dar para Deus se mover em meu favor? A fé. Ah, mas não é o questionamento? Mas por que que o fulano que não vai na igreja, o fulano, a fulana que não vai na igreja, tem lá no Instagram a foto com o esposo, uma família cheia de saúde, nossa, tem dinheiro, viaja para onde quer. Olha os questionamentos. será que lá dentro essa família é a família do Instagram? Será que lá dentro de casa, quando um está com diarreia, o outro está gripado com aquela meleca toda, será que é aquela paciência, é aquela fluidez igual no Instagram? Aquela pose, né? Parece que, nossa, um cuida do outro, será que é assim? Porque muitas vezes, muitas vezes não, a maioria é enganação, é tudo falso, é uma vida de mentira, não queira isso para você, dê condições para Deus, para Ele se mover na sua vida. E uma das coisas também que impede Ele de concluir que foi dito no domingo, é a divisão. e o diabo, ele divide um casamento para ele conquistar. Ele divide uma casa para ele conquistar. Ele divide uma empresa, ele divide ali porque ele quer conquistar aquele lugar. Então, a divisão nada mais é do que uma visão dividida. uma mente dividida ali. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito. E Deus não opera num reino dividido. Às vezes parece que o que nós plantamos, eu estou plantando, 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 plantando e ainda não floresceu. Mas eu vou te mostrar que floresceu. Que pode ser que hoje você está a um passo, um passo, de tocar na sua colheita. Mas como eu disse, às vezes você está sendo testada e nem está se dando conta. Você está sendo testada e está sendo reprovada. Ou está sendo testada e aprovada também. Tem esse grupo sim de pessoas que estão sendo aprovadas por Deus. Estão chamando a atenção de Deus. E às vezes também nós até sentimos o cheiro da benção. Meu Deus, está tão pertinho que eu sinto o cheiro. Mas parece que ela não evoluiu. Olha o que diz aqui em Tiago 5,7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração porque dele procede tudo, viu? As saídas da vida e da morte. Pois a vinda do Senhor está próxima. Quer dizer, você vê, Deus manda aguardar assim como o agricultor. Mas como que ele espera com paciência? com fé, com aquela perspectiva boa, a minha colheita vai chegar. Eu plantei, eu suei, eu chorei, eu derramei, eu me derramei nesse plantio e a colheita vai vir. Se eu esperar, não adianta eu ir querer ali antes da hora arrancar aquela colheita porque não vai dar certo. Eu vou me frustrar, eu não vou ver aquilo de uma forma completa, bendita, abençoada. E olha que, para encerrar, o que diz em Daniel, 10, 10. Mais uma mão me tocou e me levantou, deixando-me apoiado nos joelhos vacilantes e nas mãos. Aí, ouvi uma voz que dizia Daniel, Deus o ama muito. Então, troca o seu nome aí. Ouvi uma voz que dizia Ana Paula, Deus a ama muito. Fala o seu nome agora. Fala o seu nome aí na transmissão. Fala, Deus me ama muito. Inclusive, a bispa fala no programa. Você já disse isso hoje, não vou pedir para levantar a mão, não. em nome de Jesus aqui só tem alunas aplicadas. Levante-se e ouça o que vou dizer. Você vê que não fica aí prostrado, não. Não fica choramingando, levanta, ouça o que eu vou dizer, porque Deus me mandou falar com você. Então, me levantei ainda tremendo. Ele continuou e disse, não fique assustado. Vai trocando o nome do Daniel pelo seu, não fique assustado. Os seus pedidos foram ouvidos no céu e respondidos em que dia? Ah, não. Ah, não. Tem alguém vivo aqui? Não, vou pedir para fazer um chocolate quente para você. Faz a palavra para as obreiras. Traz um chocolate quentinho lá da cozinha. O que? Precisa ressuscitar esse Lázaro. foram respondidos no primeiro dia. Quando você começou a jejuar diante de Deus e a orar pedindo sabedoria, eu fui enviado para encontrá-lo. Quando você começou a orar, você começou a orar hoje? Não. Quantos anos você tem? Fala para mim. Então, você já ora há um bom tempo? Ah, pastor, mas eu não sabia orar. Mas você foi plantando. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas você veio plantando. Quanto tempo faz que você começou a jejuar diante de Deus? Quantos jejuns nós já tivemos? Quantos clamores, quantos propostos, quantas orações? Quantos? orando, pedindo sabedoria, eu fui enviado para encontrá-la. Mas, durante 21 dias, o príncipe que domina o rei da Pérsia me impediu. Ou seja, o diabo, as potestades, todos aqueles que trabalham para o mal. Por quê? Pessoal, o mundo espiritual é real. Saia daqui, Senhor, me dê sensibilidade ao Teu Espírito Santo, me dê mais sensibilidade. Me dê mais sensibilidade ao mundo espiritual. Me dê mais discernimento, esteja em alerta, esteja atento. Porque o diabo, o mundo espiritual, Deus, os anjos, não param. O mundo espiritual não para. Nesse dia mesmo de casa firme, eu creio que existe uma grande guerra, uma grande batalha, porque nós estamos aqui orando por você, intercedendo por você e estamos dando condições aos anjos do Senhor, dando condições a Deus para trabalhar em favor daqueles que nele esperam. E o diabo não vai ficar de mãozinhas atadas. Ele vai querer impedir a sua bênção de chegar. então, o mundo espiritual tem travamentos de guerra. É por isso que eu disse, você não pode se distrair. Tem que estar em alerta, vigilante. Foi então que Miguel, que é um arcanjo de guerra, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. assim, eu consegui vencer os soberanos do reino da Pérsia. Então, desde o primeiro dia, a sua oração, o seu pedido, já foi respondido. agora, cabe a você o quê? Dar condições para essa colheita chegar. Você vem plantando por anos, nós temos falado, você vai viver sonhos de uma vida. Então, dê condições. Cuide da sua colheita, porque ela vai florescer. Continue adubando, continue olhando, continue declarando, continue se fortalecendo no Senhor, continue esperando nele. não vá por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E a colheita chegará. A sua colheita vai chegar. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé. Com os seus olhos fechados. Com as mãos no seu coração. Agora é o seu momento. O que que você vai fazer com tudo isso que você recebeu? Você vai ficar aí? Com a boquinha fechada? Vou só ouvir a pastora orar por mim? Vou só ouvir a pastora aclamar? Não, você vai se levantar. Como nunca você se levantou antes. Às vezes, se você quiser até mesmo andar pelo corredor da igreja, dobrar o joelho, e ir lá para o fundo. Mas você vai chamar a atenção do Senhor. Senhor, eu creio. Eu creio. A minha colheita vai chegar. Eu espero no Senhor. Eu renovo as minhas forças no Senhor. Eu carrego hoje, neste culto, as minhas energias no Senhor. E eu não vou desistir de ocupar o meu lugar. eu não vou desistir de me aproximar do Senhor. Eu não vou desistir de, meu Deus, receber a minha colheita. E quando eu digo, às vezes tem pessoas que não receberam a sua colheita porque não ocuparam o seu lugar. E estão deixando o diabo ocupar o seu lugar. Dentro de casa, nas escolas, nos hospitais, nos bairros, nas ruas, não tem ocupado o seu lugar de mulher de Deus, de guerreira, de uma mulher forte e corajosa. E quando nós falamos forte e corajosa, quando nós falamos forte e corajosa, é por quê? Por que Deus disse isso para Josué? Porque ele estava se sentindo fraco e com medo. Então ele disse, seja forte e corajoso. Então eu me aposto disso, eu serei forte e corajoso, eu serei forte e corajosa e eu vou arrancar virtude do Senhor neste dia. Vai ser um dia glorioso. Nessa semana, nesse ano, nesse mês, tudo que eu não vivi, eu vou viver. Diga isso, declare isso. Abra a sua boca. O que você vai viver? Eu vou viver essa cura. Eu vou viver essa renovação. Eu vou viver esse equilíbrio. na minha pressão arterial. Eu vou viver esse sobrenatural. Os meus cabelos vão parar de cair. Eu vou ter cabelos fortes, abençoados. A minha pele, essa ferida vai se secar. Eu vou receber essa colheita na minha saúde, na minha casa, no meu casamento. Eu terei esse casamento restaurado. Eu não vou parar. Eu não vou tirar a minha mão do arado. Eu vou mover Deus em meu favor. Porque desde o primeiro dia em que eu coloquei diante de Deus essa situação, Ele já está trabalhando em meu favor. e essa vitória vai chegar. Isso, comece a aclamar, comece a orar, comece a determinar o que é que falta se concluir. Comece a orar e como ato profético, já feche as suas mãos e declare você cheio de poder, cheio de unção, para receber a sua colheita, para receber a sua vitória, para receber crescimento, poder, intimidade com Deus, clareamento nessa escuridão. Feche as suas mãos e declare, eu não sairei daqui de mãos vazias, eu não vou sair deste culto, deste mês, deste ano, sem ver a glória de Deus, eu não vou sair de qualquer maneira, eu verei a glória de Deus, 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 a minha colheita vai chegar, a minha colheita vai chegar, eu vou continuar esperando, isso mostra para Deus, mostra para Deus, porque isso agrada a ele, essa confiança essa dependência mesmo que tudo diga não ele diz sim, ele já tem um sim e um amém, então diga amém, eu recebo Senhor a minha colheita, eu vou continuar esperando, a minha colheita vai chegar, amém amém para essa situação, amém eu vou receber em nome de Jesus Senhor meu Deus eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está se movendo o Senhor está passando, meu Deus em cada poltrona, onde há uma pessoa o Senhor está passando por esse corredor, o Senhor está passando aí na transmissão aonde essa pessoa está na casa dela, no quarto dela no trabalho dela, com um fone de ouvido o Espírito do Senhor se apodera dessa pessoa e a enche de poder, a enche de força, de coragem, de resistência de resiliência para aclamar, para lutar para insistir, para não desistir para acreditar para, meu Deus viver o sobrenatural e aquelas que precisam se sentir abraçadas amadas pelo Senhor eu declaro Senhor que nesse momento elas estão sendo meu Deus acolhidas pelo Senhor e aquelas que precisam ser carregadas no colo hoje, o Senhor as toma em seus braços e a carrega para que elas não desistam da colheita eu declaro meu Deus uma unção fresca sobre cada mulher eu declaro mulheres de guerra mulheres de guerra seja chega meu Deus de sermos mulheres preguiçosas nós declaramos mulheres fortes bem resolvidas maduras que guerreiam que se levantam no seu lar no seu quarto na sua sala na sua cama que se levantam no seu trabalho no seu escritório que se levantam dentro do seu carro por onde passam para aclamar para lutar para se levantar como uma guardiã aqui não diabo o meu filho não o meu marido não é meu Deus me deu ele vai mudar o que eu não posso fazer ele pode eu não posso mudar aquela personalidade dura dele eu não posso mudar aquela agressividade eu não posso arrancar aquela bebida dele eu não posso trazer o meu filho de volta mas o Senhor pode o Senhor pode trazer o meu filho de volta o Senhor pode mudar aquele coração duro o Senhor pode o Senhor não é homem para que minta eu vou cuidar da minha colheita Senhor que esse espírito de poder porque ele não é meu eu não sou nada eu sou uma improvável eu sou a queixada de jumento mas o Senhor é poderoso então que esse espírito de poder possa meu Deus possa tomar essa pessoa de uma proporção que ela sinta até mesmo um calor um fogo ali meu Deus um fogo queimando ela e levantando ela como nunca antes eu declaro a unção do irreconhecimento sobre cada uma dessas mulheres e quando elas se olharem no espelho elas não vão se reconhecer elas não vão se reconhecer o brilho no olhar a força no olhar a face delas até mesmo o físico a forma de andar a forma de falar eu declaro meu Deus que hoje vai ser um divisor de águas ela vai sentir o Senhor como nunca antes ela vai ser meu Deus tomada pelo Senhor como nunca antes ela vai ser revestida de poder como nunca antes e isso é tudo para a sua glória é tudo para a honra e a glória do Senhor eu ligo aqui cada oração meu Deus que foi feita para que seja ligado nos céus e eu creio meu Pai que as águas foram agitadas e que meu Deus muitas mudanças aconteceram destinos foram mudados situações foram revertidas para a honra e a glória do teu nome Senhor o Legenda Adriana Zanotto